Eu apenas queria que você soubesse Que aquela alegria ainda está comigo Que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo presa na poeira Eu apenas queria que você soubesse Que essa menina hoje é uma mulher E essa mulher é uma menina Que colheu seu fruto, flor do seu carinho Eu apenas queria dizer a todo mundo Que me gosta Que hoje eu me gosto muito mais Porque me entendo muito mais também E que a atitude de recomeçar É todo dia, toda hora E é se respeitar com sua força e fé E se olhar bem fundo até o dedão do pé Eu apenas queria que você soubesse Que essa criança brinca nessa roda E não teme o corte de novas feridas Pois tem a saúde que aprendeu com a vida Eu apenas queria que você soubesse Que aquela alegria ainda está comigo Que a minha ternura não ficou na estrada Não ficou no tempo presa na poeira Não ficou no tempo presa na poeira E não teme o corte de novas feridas Não ficou no tempo presa na poeira E não teme o corte de novas feridas E aí E aí